Agora eu vou contar uma história para vocês Mas como todo bom contador de história sabe Primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor! Lá atrás, é? Bom, então se segura aí Estão prontos? Legal, vamos lá Por onde começar? Que tal era uma vez? Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente Já sei, já sei, olha só É assim que se começa um filme Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Loyal, loial, 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 loial Loyal, loial E a gente é só que 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 A CIDADE NO BRASIL Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e no vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e no vacino Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você E o amor a Deus Se levantar das minhas mãos É pra te dar que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste Você não se esqueceu, você existe Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Eu só vivi pra você Eu só devo voltar Aию dlouco da9 E levanta das minhas mãos É pra dizer que te perdeu de Deus Ah, 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 ah Agora, vamos lá E no amor da Deus E no amor da Deus Nós me és me É pra dizer que te perdeu de Deus Que te perdeu de Deus Que te perdeu de Deus Ah, ah, ah A glória A força E o louvor a Deus É pra dizer que te perdeu de Deus Ah, 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 ah A glória A força E o louvor a Deus E levanta Das minhas mãos É pra dizer Que te perdeu de Deus Que nenhuma família comece em qualquer derrependo É pra dizer que te perdeu de Deus Que abrigue debaixo da ponte Que ninguém Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver A viver sem nenhum horizonte Que eles Que eles vivam do ontem Que eles vivam do ontem no hoje em função Que eles vivam do ontem no hoje em dia Que eles vivam do ontem no hoje em dia E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa Abençoa, Senhor As famílias, amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias, amém Abençoa, Senhor A minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos anos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor As famílias, amém Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor A minha também Abençoa, Senhor Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que tens Eu quero te agradecer O João é o irmão mais velho do meu pai O João é o irmão mais velho do meu pai O João é o irmão mais velho do meu pai O irmão mais velho do meu pai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL